Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você quer ser aprovado no OAB, mas não sabe como funciona a prova? Eu explicarei. Eu sou a professora Rafaela Nóbrega, faço parte aqui do GRAM Cursos, sou professora de Direito Penal, Processo Penal, Legislações Penais Extravagantes e quero trazer a informação de como é a prova para você que deseja ser aprovado. A prova da OAB é dividida em duas fases. A primeira fase, com uma prova objetiva, contendo 80 questões divididas em 20 disciplinas. Já a segunda fase, ela é composta por uma peça, que é conhecida como a prova prática profissional, é uma peça e quatro questões discursivas. Se você quer ser aprovado e quer ser advogado, vem fazer parte do GRAM. Aqui nós temos cursos de primeira e de segunda fase, com os melhores professores do país. Se você gostou dessa informação, clique no sininho, compartilhe com seus amigos e vem fazer parte do grupo de aprovados do GRAM.